Olá, pessoal. Guilherme, de Biologia, para comentar a prova segunda fase da FUVEST, primeiro dia, conhecimentos gerais, para as vagas de 2012. Provinha legal. A FUVEST acertou três questões que abordavam a biologia no nível básico, concernente, adequado a uma prova de conhecimentos gerais. Questões claras, enunciados claros, permitiam uma resposta objetiva. Então, vamos à prova, vou colocar aí no seu visual, a primeira questão. A primeira questão será a questão 9, que misturava um pouquinho de biologia com um pouquinho de química, uma questão, digamos, multidisciplinar. Veja só. Era um experimento onde dois tubos de ensaio com plantas aquáticas no seu interior, mergulhadas numa solução saturada de gás carbônico. Um dos tubos é envolvido com papel de alumínio e uma fonte luminosa. A partir daí, ele fazia, então, duas perguntas, dois itens. O item A, solução aquática saturada com gás carbônico, é ácida. Como deve variar o pH da solução no tubo não recoberto com papel alumínio, à medida em que a planta realiza a fotossíntese? Justifique sua resposta. Ora, por que é ácido? O gás carbônico, então, reage aditivamente com a água, não é? Olha aqui, vamos colocar aqui, ó, gás carbônico mais água, produzindo, então, na água, reação reversível, o quê? H+, mais o famoso, o quê? Bicarbonato, tá? Então, o segredo para a variação de pH está aqui, o pH ácido se dá pela concentração e acúmulo de prótons hidrogênicos, ok? Portanto, essa é a resposta. Com a realização da fotossíntese, o que acontece? A fotossíntese, como nós sabemos, consome o quê? Consome gás carbônico, tá? Com isso, então, você desequilibra a reação para o lado esquerdo, tá? Ou seja, diminui a concentração de prótons hidrogênio, alcalinizando a solução, né? Em termos numéricos, aumentando o valor de pH, ok? Então, essa é a resposta para o item A. O item B, em termos de planejamento experimental, explique por que é necessário utilizar o tubo recoberto com papel de alumínio, o qual evita que um dos espécimes receba luz. Então, gente, primeiramente, o papel de alumínio, ele é um metal que reflete luz e impede que a planta no interior do tubo revestido, acabe, então, recebendo luz e realizando fotossíntese. Isso faz com que o pH não varie, tá? O tubo controle, ou o grupo de controle, no caso, generalizando, ele fornece o quê? Um ponto de referência. No caso, o fator testado é a fotossíntese que depende da luz. Então, no tubo experimental, o tubo não revestido, a fotossíntese vai acontecer, tá? E no tubo revestido, a fotossíntese não ocorre. Ou seja, a diferença que houver entre o tubo revestido, o tubo de controle, e o tubo não revestido, o tubo experimental, é devido, então, ao fator luz. O grupo de controle é um tubo, um grupo que serve como referência para se avaliar, então, o resultado do tubo experimental. Ok, pessoal? Vamos, então, à próxima questão, questão número 13. Vou mostrar aqui para você no visual. Questão número 13 é uma questão de ecologia, onde a figura mostra alguns dos integrantes do ciclo do carbono e suas relações. Então, nós sabemos que o ciclo do carbono é um ciclo gasoso, a atmosfera é a fonte de gás carbônico. O gás carbônico, então, vai ser assimilado pelas plantas, desempenhando o papel de produtores, fixado em matéria orgânica, que através da cadeia alimentar, ou das cadeias alimentares, é transferida para animais e para aqui os decompositores, tá? Os combustíveis fósseis são formados por resíduos desse material orgânico morto, que não é completamente decomposto. Olha, então, ele pedia no item A, está aqui, ó, que se fizesse, completasse a figura reproduzida na página, indicando com setas os sentidos das linhas numeradas. Então, veja só, a seta número 1 indica a assimilação de gás carbônico para as plantas, através do processo de fotossíntese. Esse gás carbônico, então, é fixado em moléculas orgânicas, é passada para os animais, através das cadeias e teias alimentares. Seta número 6, dos animais e das plantas para os decompositores, na seta de número 7, tá? E de número 8. Seta de número 8 faltou aqui, vou completar. Ok? Beleza? Parte, então, do carbono em forma orgânica vai para o depósito no subsolo, na forma de combustíveis fósseis. Também é um fluxo de matéria orgânica, ó, seta 9 e seta 10, tá? O retorno de gás carbônico se dá, primeiro, através da respiração realizada por plantas e animais. Processo simples de respiração mitocondrial, tá? E a seta número 4 indica tanto a respiração como a decomposição realizada pelos fungos decompositores. Quando os combustíveis fósseis são queimados, ocorre combustão, nós temos, então, o retorno de gás carbônico para a atmosfera, através do processo de combustão e de oxidação. Certo, gente? Então, estas setas aqui configuram a resposta do item A. O item B indica os números das linhas cujas setas representam a transferência de carbono na forma orgânica. Então, nós temos aí a transferência através das setas 6, 7, 8, 9 e 10. Essas setas representam a transferência, o fluxo de carbono já na forma orgânica. Tá ok, pessoal? A questãozinha não era nada difícil, né? A questãozinha até simpática. A questão número 14 é uma questão que traz em primeiro lugar, você está vendo aí na tela, no visual, você está vendo uma poesia de Caetano Veloso, uma poesia, um poema transformado em luz, aliás, em luz, transformado em música, uma música lindíssima. Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Bom e velho Caetano. Em cima desse poema, então, ele vai fazer as seguintes perguntas. Os versos de Caetano Veloso descrevem poeticamente um processo biológico. Escolha entre as equações abaixo, um, dois ou três, a que representa esse processo em linguagem química. Justifique sua resposta relacionando o que dizem os versos com o que está indicado na equação escolhida. O verso fala que a planta traga a luz. Ora, o processo que assimila a luz é a fotossíntese. Desculpe. A fotossíntese está indicada aqui pela equação de número um. Essa é a equação simplificada e resumida da fotossíntese. Ok? Nesse caso, a justificativa, então, passa pelo fato de que os versos indicam a assimilação de luz, tragar luz e assimilar luz, tá? E traduzindo a luz em verde novo. Ora, qual é o resultado desse processo? Nós temos a energia luminosa transformada em energia química, tá? Essa energia química é armazenada nas moléculas orgânicas produzidas, geralmente a glicose, ok? Já devidamente transformada em energia química. Essa glicose vai ser, então, fonte de todo o material orgânico que a planta vai produzir para poder crescer, produzir novas folhas, ver de novo, né? Enfim, ter uma vida normal e saudável de uma plantinha, né? Crescer, se desenvolver, continuar viva. Tá? Basicamente, o que a questão queria é que você fizesse uma descrição, né? Da fotossíntese nos seus aspectos mais fundamentais. Tá ok? Pessoal, então, é isso. Nós esperamos que você tenha ido bem nessa prova, uma prova que não fornecia maiores dificuldades para alunos que tiveram um bom estudo, né? Um bom ano de estudo, estavam bem preparados. E te vejo aqui, então, amanhã para comentar a prova do segundo dia. Até mais, um abraço.